Fica passando tua vergonha aí, cara. Tu botou esse jumento, tu botou essa merda lá, pai. Culpa é tua, culpa é tua. Vou esquecer disso jamais, vou esquecer jamais. E não vem com esse teu papinho de, ah, você só fala sobre política, não vem falar de política agora não. Não fode, meu irmão. Tu mudou foto de perfil, botou bandeira verde e amarela, enfiou a camisa do Brasil na bunda, encheu o saco de todo mundo pra botar esse jumento lá. Agora tu aguenta, vai segurar na piroca dele até o final. Tu vai bancar esse merda lá, seu merda.